Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Survive Mars aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu tô gravando esse episódio aqui ao vivo, então se você não participa da plataforma roxa, o link tá na descrição, é só clicar e se inscrever, vem pra cá, tá? Live sextos e sábados a partir das 19h, e vamos continuar nossa jogatina aqui. No episódio anterior nós fizemos nossa primeira exportação de metais raros, ganhamos bastante grana com isso, metade velocidade aqui. E nós mandamos nosso foguete pra terra, e nós compramos um monte de coisa, eu gastei vários milhões ali, comprando coisas lá, e agora nosso orçamento tá um pouco apertado, né? Então é importante a gente entender isso. Nesse episódio, galera, eu pretendo trazer mais pessoas da terra, tá? Então esse foguete já tá voltando aqui, olha só, já vou mandar ele aterrissar, eu vou mandar ele aterrissar, perfeito, aterrissa aqui. E assim que ele lotar de combustível, eu já vou mandar pra terra de novo. Mesmo que signifique não ter todos os metais raros colocados dentro dele. Por que que eu vou fazer isso? Porque em dois sóis, nós podemos trazer mais pessoas, e eu preciso de mais pessoas, galera. Tipo, eu realmente preciso, tá? Chegou um monte de drone aqui, o que é maravilhoso. Então, deixa isso aqui se reabastecer tranquilamente, não tem nenhum turista, nada, combustível já tava aqui, ó, tá vendo? Então o reabastecimento vai ser bem rápido. Infelizmente, eu não tenho... É, eu tenho algumas coisas aqui, mas... Enfim, um usuário desses. Tá bom. Eu tenho alguns metais raros ainda pra colocar dentro do foguete. Por enquanto é isso, tá? Deixa eu ver como é que tá o armazenamento de energia. Tá tranquilo. Ah, não. Dois colonos solar da... Quatro? What? Why? Não! Pera, não vai embora não. What the fuck? O que que tá rolando? Escolanos tá com saudade da terra devido a falta de conforto. Como assim? Falta de... Uou! Nenhuma construção de serviço disponível. Comer uma refeição mal preparada. Pera. What? Tem restaurante. Tem um bar. Tem a mercearia, mas não tem ninguém trabalhando na mercearia, tá? Isso explica. Isso explica. Eu tenho a loja de eletrônico. Tá bom. A gente vai ter que construir algumas coisas aqui, galera. Tem que construir algumas coisas dentro do domo, tá? Ah, uma das coisas que faz muita diferença que eu acabei não colocando. Acabei esquecendo de colocar. Cadê? 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 Isso aqui, ó. Cadê meio ao ar livre? Isso aqui é extremamente importante no primeiro domo, tá? Faz muita diferença. E eu acabei esquecendo de colocar ela. Tá bom. Ah, galeria de arte eu coloquei, hein? Tem um bar espacial. Aqui eu tenho loja de eletrônicos. Não, eu não tenho galeria de arte. Fermaria. Mercearia pequena, ok? Ah, vamos colocar uma galeria de arte, então. O problema é que precisa de pessoas pra trabalhar, né? Mas eu acho que vale a pena. Vamos colocar aqui. Galeria de arte. E o que mais? Eu fiz o bar. Fiz, né? Isso aqui é um bar, não é? É um bar. Só falta pessoas trabalhando ali mesmo. Tá ok. Infelizmente é isso. Eu preciso de várias pessoas sem especialização. Eu preciso de mais três botânicos. E eu preciso de mais um, dois, três, quatro, cinco geólogos, tá? Então tem isso. Esses caras, infelizmente, vão embora pra casa. Esses caras estão sentindo falta de casa. Provavelmente eles vão embora pra casa. Mais um setor escaneado sem lugar. Rota de comércio. O que você quer? Você quer me dar comida por um negócio? Não rola. Sorry, mas não rola. O estágio fundador tá quase lá. Você pode ir pra casa. Pode ir. Partiu. Porque eu quero que você esteja lá. Quando isso aqui zerar. E a gente traga mais pessoas pra cá. Vai ter que fazer mais... Vai ter que trazer mais gente sem especialização. Vou. Vou ter que trazer aqui, por exemplo. Duas pessoas. Duas pessoas. Quatro pessoas. E aqui quatro pessoas também. Aqui quem tá trabalhando aqui é um cara sem especialização. Ele tá com ânimo baixo. Mas só da gente ter a academia ao ar livre aqui agora, galera. Isso aqui já gera muito conforto pros caras, sabe? Só porque eu falei e o cara já reclamou, né? Tá. Tenho um bom descanso. Visitou o bar espacial pequeno. Já construiu os serviços disponíveis. É. A gente precisa de pessoas. Basicamente isso. Precisa de pessoas. Essa é a verdade. Então deixa lá. Daqui um sol e nove horas a gente vai conseguir trazer mais pessoas pra cá. E quem sabe... Começar a ocupar isso aqui. Uou. What? Cara, os caras foram embora? Não, não foram não. Uai. Cadê a galera trabalhando, então? Tá zoando, pô? O quê? Saudade da terra. Conforto zero. What the fuck? Complexo habitacional não deveria oferecer conforto? Residentes em repouso recuperam conforto mais rapidamente Do que outros residentes Em teoria sim, que coisa Bem estranho galera Confesso que Nas minhas jogatinas testes e tudo mais Eu não tive tanto problema assim não Tá rolando aqui agora Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir mais um dom aqui Eventualmente a gente vai precisar dele Então eu já vou construir ele bem aqui no meio Vou construir ele bem aqui no meio Pera, isso aqui tá Perto o suficiente? Acho que tá E esse domo aqui vai ser o domo dos pesquisadores Tá Vamos trazer mais gente Da terra É isso que a gente precisa nesse momento É isso que a gente precisa nesse momento Esse domo aqui, por exemplo Eu posso fazer mais dois complexos habitacionais Aí eu vou colocar a escola marciana Vou colocar Vários centros de pesquisa Apostando entre as estrelas Eu dou vidro da personalidade apostadora Oh no Tá Se ele tem personalidade apostadora Eu preciso de ter um lugar De apostas Senão ele vai querer ir embora Tá Playground Escola Cara A escola é grande, né É Escola Universidade Cadê o negócio de aposta? Hopkins Eventualmente Bar espacial Restaurante Enfermaria Academia Complexo de cassinos A manutenção é cara Galeria de arte Galeria de arte Pior que tem que ser isso aqui mesmo O pior é que é caro pra um caramba Tipo Uou Fora que ocupou muito espaço também, né Deixa isso pra lá O cara vai ficar sem apostar É a vida Ele deu um jeito aí depois Vamos colocar um jardinzinho aqui Pequeno É um espaço aqui Ok Monta um jardim aí Colocar uma fontezinha pequena aqui Se não me engano Tinha um lugar aqui também Que Tinha um espaço Não, não tem não Tá ocupado Colocar aqui Pronto Ok Por enquanto é isso Isso aqui eu não quero nada Isso aqui também não Por enquanto é isso Por enquanto é o que dá pra fazer Exposição de metais raros Beleza Daqui 11 horas Podemos pegar a gente 11 horas Foguete de passageiro Vai dar certo Vou demorar um pouquinho Tem um esquema bem legal Porque repara Eu conectei Aliás, perdão Eu conectei oxigênio e água Nesse lugar aqui Se eu fizer a conexão Entre esse domo e esse domo Daí eu não preciso fazer A mesma coisa aqui Só a conexão daqui pra cá Já supre Oxigênio e tudo mais Nesse lugar aqui Bem legal Tá bom Preciso de gente galera Preciso de gente Oito colonos Com saudade da terra Oh god Preciso de pessoas Vamos trazer vários Sem especialização Se der Eu quero trazer mais Cara Por que você não tá Produzindo alimento What the fuck Os caras nem estão Empregados O que que tá rolando Não entendo Sinceramente não entendo A galera realmente Tá desmotivada Todo mundo sem conforto Basicamente É isso A parte de direção Das estrelas São de histórico Para a humanidade Feita a colônia Foi avaliada Positivamente Novos colonos Podem ser chamados Ok Beleza Tranquilo Então já vamos fazer Isso Right away Foguete de passageiros Vamos Eu quero mais botânicos Com certeza Uau Pera aí Só vamos O geólogo Só vai A gente tá aceitando Todos Um Dois 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 botânicos Mais um botânico Aqui Apostador Yes Exatamente como Queríamos Tem alguns turistas Turistas não rola Trabalhador compulsivo Informa Isso é bom Beleza Só vem Só vem galera Pronto Só vem Que o domo Ali já tá esperando Vocês Esse aqui Debaixo Ainda tá Em construção Tá tranquilo Algumas horas Ainda Pro cara Chegar Tá tranquilo Bom setor Escaneado Com Dinheiro Isso é bom Tá bem Longe Tipo Bem Longe Eventualmente A gente vai fazer Um domo Eventualmente Noções Inoperantes Não deveria Não deveria Teoria A gente tem Coisas Suficientes Pra isso Que é isso Armazéns Eventualmente Ok Nossa pesquisa Vai bem lenta Agora Tipo Bem lenta Mas candidato Da terra Não seria ruim Por enquanto Não tem nada Que a gente possa Fazer ali não Deixa eu olhar Uma coisa Tem uns ranchos Eu tenho a fazenda De fungos Mas eu tenho a fazenda Também agora Beleza Adoraria Colocar ela aqui Mas não vai dar Vai ter que ficar No outro domo Pra ele tá melhor Beleza Isso aqui tá Praticamente conectado Eu vou desativar Esse domo aqui Por enquanto Pra ele não Consumir nada E tudo mais E o que eu vou fazer Aqui é conectar Esse domo Com o outro lado Então passagem Conectado de cá Não era bem Isso que eu queria Isso aqui Nesse lugar Que atrapalhou Deve estar Aqui em cima Ficou feio Assim galera O que vocês acham Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Então nesse lado aqui Vou querer vários laboratórios Um Dois Três Beleza Eu vou querer Também Ele tá desativado Tá galera Só pra lembrar Eu vou precisar De pelo menos Um complexo Habitacional Aqui Tem mais pessoas Eu vou querer Escola Eu vou querer A universidade Ok Playground O resto Não preciso Exatamente Lojamento Tá de boa Ah Desse lado aqui Também Tá Eu vou querer O A fazenda Cadê Fazenda Bem melhor Rende bem Mais comida E tudo mais Então tá de boa De fazenda Inclusive Quando aquela fazenda Estiver pronta Estiver funcionando Eu vou desativar As outras coisas Ah E eu vou querer O restante Eu não sei É mais Isso que ficou ruim Pera Isso que tá ruim Cancela isso aqui Cancela 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 A verdade Vai ter que ser assim Fazenda de cá Aliás não Fazenda já tá aqui O que que eu cancela Aqui galera Escola Complexo Ah tá Universidade Universidade Cadê Universidade de cá Beleza Ah E agora os laboratórios Aqui Aqui Infelizmente Esse aqui não dá Então Dois aqui Tá ótimo E aqui no meio Nós vamos colocar Alguns parquezinhos Cadê Cadê Colocar uma fonte E vamos colocar Um jardim pequeno Se eu conseguisse Ok Ah Esse lugar aqui Eu vou deixar assim Por enquanto Na verdade Aqui dá pra colocar Mais um laboratório Eventualmente É O restante Que eu vou deixar Por enquanto é isso Várias coisas Pra se construir Aqui né Uau Você gasta Quinze Eletrônicos Uau Seis eletrônicos Todos os meus Eletrônicos vão embora Agora Yes Mas o que que acontece Galera Esse complexo aqui Ele vai ser o complexo De pesquisa Com educação Certo E daí eu vou ligar Um outro domo Pra cá E esse domo Eu vou ter alguns Eu posso ter engenheiros Ah E vou ter geólogos Também Pra gente pegar Esses metais No solo Aqui Isso é basicamente Isso Tá bom E eventualmente Depois Nós vamos descer Com mais um domo Pra cá Pra pegar Essa Esses metais Aqui Esse domo Aqui vai ser importante Deixa eu olhar Uma coisa Faz tempo Que eu não olho Meu transportador O que você tá fazendo Meu querido Você já não tá fazendo Mais nada Hello there Seja bem vindo Senhor Leo Martini Muito obrigado Pelo follow Meu querido Que isso Tá Então você vai vir Pegar Essas coisas Daqui Pega os metais E traga Pra cá Por favor Pronto Ok Sete colonos Estão sentindo falta Da terra Yeeey Deixa isso aqui Ficar pronto Por enquanto Tá desativado Não tá de boa Ok Chegaram Beleza Só vem Eu tenho espaço Certo Tenho Trinta vagas Abertas Tá bem Uou Eu tô tendo Bastante Concreto Uau Muito alto E muito alto Uau Os oito colonos Estão partindo Isso é bem ruim Bem 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 ruim Bem ruim Basicamente Os caras Que eu trouxe Mesma quantidade Voltou É de boa Vamos carregar Aqui E vamos Pra terra De novo Seja bem Vindo Eu sou Gabriel Alves Obrigado Pelo Fola Meu querido Tamo junto Quando acabar O vídeo Me fala Sua opinião Sobre estelares Comecei a jogar Estelares Estelares é muito Bom Entendeu O que eu falar Estelares é Insano Tá faltando Combustível Aqui Por que Tá faltando Colapso Mental Já Colón Eduardo Souza De jogo Crítico Sanidade Faça Associação De assistência Saúde Nos domes Evite Carga Apesar De trabalho Eu não tô Fazendo Nada Disso Não faz Sentido Cara Eu Conectei Alguma coisa Errada Não é Possível Fiz Alguma Bobagem Aqui Sei lá Não faz Sentido Tem o bar Tem o restaurante Tem a enfermaria E tem a mercearia Tá Não tem ninguém Na enfermaria O médico foi embora Isso é ruim Os botânicos Estão trabalhando Tá tranquilo Tipo Tá super Tranquilo Galera Sem especialização Eu sinceramente Não entendo Por que O conforto Desse domo Aqui Não tá Tipo Excelente Em teoria Deveria Tá Em teoria Deveria Tá Poderia Colocar Uma creche Aqui Não seria Ruim Se bem Que eu não Preciso De creche A única Coisa Que falta Ali De fato É O complexo De cassinos Que eu não coloquei O restante Tudo tem Na enfermaria Sei lá Não sei exatamente Como fazer Isso aqui Funcionar Vou precisar De um médico Na próxima Essa é a verdade Nós vamos Precisar De um médico Como é que tá Aqui 7 de 30 Cara Será que vai Dar pra fazer Nosso objetivo Deixa eu ver Faltam 16 E aqui Aqui eu estou Com 7 Tem mais 8 Tá bom Pode ser Que a gente consiga Aqui não tem Metahara Tem bastante Concreto Também não tem Tem bastante Concreto Tem um pouco De concreto Ali também Por algum motivo Tá Se não tem Nessas regiões Deveria estar No lugar Correto Estou escaneado Sem recurso Isso aqui Quer me dar Grana Por Negócio Não rola Falando nisso Vou ter que pedir Mais alguns Eletrônicos Da terra Oh God O jogo É da Paradox Ele é Publicado Pela Paradox Mas ele não é Da Paradox Tá O dom foi desligado Isso aqui não está funcionando Beleza É exatamente isso Que eu queria Produzindo aqui Como é que está aqui 8 ainda Uou Cara Cadê Os fucking Drones Habilita o metal Raro aqui Porque senão Eu não consigo ir lá pegar Habilita ali Que está feio O negócio Você consegue Entregar lá Consegue Olha a galera Ah muito bom Onde que estava Esse negócio Eu nem vi Entregou ali Tem vários Metais raros Ali E agora Imagino eu Pera What Tá Esses caras Estão pegando Daqui Trazendo pra cá Pra cá Aliás Yep E daí Os outros pegam Beleza Agora sim Funcionou Só 25 A gente precisa Ir pra terra Pegar mais pessoas Parte visual dele Não tem a ver Com a Paradox Ah É Lembra um pouquinho Tá City Skylines Na minha visão Ninguém sabe Os problemas Que eu vi O que que rolou Você não pode Preparar Alcoólatra Álcool não é a saída Álcool não é a saída Meu querido 13 14 Isso aqui já cumpriu Marco Sempre vou clicar errado Não Preciso de 16 Falta 2 Ah e falta combustível Também Cadê o combustível Tá zoando Uau Combustível Tá todo aqui Tá Peraí Você Ativa Combustível Aí E daí Isso ali já tá ativado Beleza Senão não vai balancear Senão eles não vão Entregar os combustíveis Daqui pra cá Daqui pra cá E a gente Ter combustível Aqui Felizmente Tem esse Mini gerenciamento Aqui galera Eu dou os estoques Você tem que fazer o tempo todo A mecânica dele Parece ser bem legal A mecânica dele É insana É muito boa Vamos pegar aqui Tá Tocicemos mais pessoas Não é ruim A minha tecnologia Não tá das melhores Eu tô precisando Terceirizar de novo Patentes marcianas Isso aqui quando completar Vai ser bom E daí vem as safras E levantamento planetário É Eu preciso de estudo Aqui na verdade Poderia terceirizar Agora Poderia Maybe Talvez Não sei Eu quero Eu trouxe uns pré-moldados Cadê Cadê os pré-moldados Aqui O maquinário Pequena A gente tá precisando Muito de eletrônico Né Então What Cadê a fábrica de eletrônica Ah A fábrica de eletrônica Pequena Ok Preciso de trabalhadores Aqui Produção 3 Ok Vamos colocar aqui Isso aqui vai ser necessário Bom O foguete tá pronto Let's go meu querido Só vai Partiu Partiu terra Beleza Então isso aqui tá pronto Fábrica De polímero Uou A fábrica de polímero É gigantesca E tem a fábrica Pequena De peças de maquinário Também seria interessante ter Vou colocar aqui também Posso colocar aqui que eu ainda tenho um espaço ali Sério Hum Interessante Vou colocar aqui por enquanto Deixa o negócio aí pronto Ok Eventualmente isso aqui vai ficar pronto Quando ficar pronto vai ser maravilhoso 20% Acho que vai dar pra entregar Os metais raros Todos No marco Correto Galera Eu tenho sondas aqui Eu não tinha visto Peraí Vamos usar essas sondas Vamos usar aqui Boa Vamos escanear aqui também Boa também Sondas Executadas com sucesso Só vai Deixa eu chamar meu explorador pra cá Cadê o explorador? Pesquisa aqui E depois Cadê o outro? Pesquisa aqui Pronto Ok É isso galera É isso Tá Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu vou trazer mais pessoas ainda pra Marte E quem sabe a gente dá um boost Na pesquisa aqui Porque tá faltando Tá faltando muita pesquisa Tá bom? Meu nome é Waka Mais que prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais Tchau Tchau